Olá, meus queridos alunos! Bom, hoje a gente está aqui, como vocês podem ver, com mais uma das nossas aulas na Escola LPS. E, bem, antes de apresentar o tema de hoje para vocês, eu vou apresentar o tema da próxima aula para que vocês possam mandar as suas dúvidas nos comentários para vocês poderem participar da próxima aula, assim como a gente está fazendo agora. E o próximo tema da próxima aula será como fazer uma série. Sim, a gente vai ensinar a fazer uma série agora na escola. Enfim, então vocês mandam suas dúvidas aí nos comentários sobre esse tema de como fazer séries e eu vou responder as suas perguntas na próxima aula. Enfim, agora vamos para esta aula. A aula de hoje é sobre a revolta dos LPS novos. Professora, por que os LPS novos se revoltariam contra os antigos? Não, deixa eu explicar melhor, Clara. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, em 2012, a Hasbro resolveu criar uma nova série de televisão dos LPS e, com ela, vieram os novos modelos, que aí deu início à geração 3, que, na época, foi um grande delírio coletivo. Todo mundo surtou, entendeu? Foi essa a revolta, exatamente, porque todo mundo da comunidade do LPS Tube ficou revoltado. A gente criou uma hashtag de volta LPS antigos e tal. Muita gente mesmo falando de boicotar a Hasbro, de não comprar os seus LPS. Por muitos meses, a Hasbro recebeu muitas e muitas e muitas ligações de fãs de LPS pedindo para que voltassem com os LPS antigos. E, graças a isso, na verdade, eles criaram os modelos de... De aqueles modelos que têm família, sabe? Esses modelos aqui. Graças a essas ligações, eles criaram esses modelos, essa coleção, porque era inspirado nos LPS antigos. Mas, não por aí, eles realmente não voltaram até hoje. E ainda é uma revolta grande dentro da comunidade que eles não voltem. Mas, aparentemente, dizer que iria boicotar a Hasbro não fez muita diferença, porque, afinal, né? Se eles parassem de ganhar dinheiro com isso, ou eles iriam simplesmente parar de fabricar os LPS, ou parar de fabricar os LPS e ponto. E por que que eles pararam de fabricar os LPS antigos? Bom, Alice, na verdade, a Hasbro nunca deu uma explicação certa sobre isso. Mas é a ordem natural das coisas. Eles vão evoluindo o seu produto para que venda mais. Mas, aparentemente, não estava vendendo mais tantos LPS. É difícil a gente acreditar, realmente, que não estavam vendendo os LPS da antiga geração. Porque, né? A gente é muito fã e adora esses LPS. Mas, realmente, não estava mais vendendo tanto. Não estava mais sendo lucrativo para eles. E, por isso, eles resolveram mudar o modelo. Porque essa é a ordem natural das coisas. E por que que eles são menores que os da antiga geração? Mudar o modelo para que vendesse mais significa mudar o modelo para que vendesse mais para crianças. E a ordem natural das coisas que a gente já percebeu que todas as coisas vão se infantilizando mais com o tempo. Isso acontece com séries, acontece com... Séries não, desenhos, animados. Acontece com várias coisas para que seja mais rentável para quem está produzindo aquilo ali para crianças. Então, ter dado uma infantilizada nos LPS fez com que vendesse mais para a nova geração de crianças. Então, a nova geração de crianças nem entende por que vocês não gostam. E tem LPS da nova geração fakes. Boa pergunta. Na verdade, tem sim alguns. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Mas não se compara ao tanto de fakes que tem e que vendem da antiga geração. Afinal, eles realmente não são mais encontrados em lojas. Os da nova geração são encontrados nas lojas. Então, não tem tanta busca por esses LPS na internet e essas coisas assim. Então, não tem tantos fakes assim por aí. Basicamente, é isso. Essa é a revolta dos LPS novos. Eu esqueci de falar alguma coisa. Vocês deixam nos comentários também. E não se esqueçam que a próxima aula será sobre como fazer uma série. Então, deixem suas perguntas porque esse tema vai ser ótimo. Até a próxima aula e tchau.